Fico para casa Edson, rei de janeiro cantado pelo cadeiro, vem! Sobre o mar de ferro amor, na banhinha da esperança Eu quero gentil criança, e contigo pela fogo Não tenhas medo de escolhos, que eu mesmo serei barqueiro Sendo por farolos teus olhos, sendo teus portos e modeiros Sem ser moreninha, corramos ao mar Em minha barquinha, luz do ar Sentiu moreninha, corramos ao mar Em minha barquinha, luz do ar Na marca azulza no pano, o aspetuado se brisa O verá fogo desliza Sobre as aguas do oceano No largo manto argentino E ela fizer na passagem O nosso amor, o vizinho Tu verás toda a miragem Sentiu moreninha, corramos ao mar Em minha barquinha, luz do ar Sentiu moreninha, corramos ao mar Em minha barquinha, luz do ar Em minha barquinha, luz do ar Em meu mar O vento sobra, luz do ar Em minha barco, luz do ar Em meu marco, luz do ar a cantar a pintura, só no mar eu a te passo, amém a barquinha que espera dar volta, sentindo moreninha na praia ansiosa, amém a barquinha que espera dar volta, sentindo moreninha na praia ansiosa, minha filha numa barquinha dessa, eu andava com você e naufragava, pensa você não gritava e eu também não diria.